Vou contar-lhe a história De um coxo que queria Mergulhar sua agonia Nas águas de um tanque Pra segurar Mas chegar lá não podia Ajuda não conseguia Um amigo ele não tinha Para o levar Foi quando por ali passava O homem de Nazaré Ele mandou doença embora Deu-lhe vitória E o pôs de pé Basta uma palavra Uma palavra apenas O mundo e seu sistema Caem aos seus pés Não há enfermidade Nem peste ou fome É só chamar o homem de Nazaré Basta uma palavra E toda a terra treme Em meio a tensas trevas Vai brilhar a luz Muralhas à sua frente Vão cair, não tem mais É só clamar o santo nome de Jesus E hoje aqui está passando O homem de Nazaré O homem de Nazaré Ele vai mandar doença embora Vai dar vitória E te pôs de pé E te pôr de pé E não tem mais É só clamar o santo nome de Jesus Basta uma palavra Basta uma palavra apenas O mundo e seu sistema Caem aos seus pés Não há enfermidade Nem peste ou fome É só chamar o homem de Nazaré Basta uma palavra E toda a terra treme Em meio a tensas trevas Vai brilhar a luz Muralhas à sua frente Vão cair, não tem mais É só clamar o santo nome de Jesus O nome de Jesus É só clamar o santo nome de Jesus